Opa! Fala galera! Beleza? Alan Santos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu estou aqui para contar uma grande novidade pra vocês, inclusive é um assunto que contém isso daqui. Livros! E além de também uma nota de agradecimento muito importante, pois eu acho que é uma coisa que eu devo pra vocês. E é uma coisa muito emocionante, muito gratificante pra mim, pra gente trazer esse vídeo pra vocês. E se você ficou curioso pra saber qual é a novidade que eu irei contar para vocês, sugiro vocês pressionarem Start, porque o vídeo já está começando. Então, vamos que vamos! Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vocês de antemão por todo esse apoio e todo esse carinho que sempre tem nos dado aí pelos vídeos, pelo canal. Hoje a gente está completando já o nosso primeiro mês trabalhando agora com os vídeos tudo organizado, todos os vídeos, segunda, sexta, segunda, sexta, todas as três horas da tarde. E eu agradeço muito pelo apoio, por esse recomeço do canal, assim, de retornar levando mais a sério. Vocês não sabem o quanto que isso é muito importante pra mim, porque eu fico muito feliz, assim, das vezes a gente poder sempre aprender muita coisa, aprender e ensinar muita coisa, conhecer histórias bacanas, poder contar histórias, curiosidades. Pra mim é algo muito gratificante, fico muito feliz, assim, que as coisas já estejam começando a dar certo, tudo levado bem a sério. Isso eu acho que é uma coisa que eu tenho que agradecer especialmente a vocês. Inclusive, também, não podendo esquecer de todo o apoio que vocês nos deram na nossa série 5 Anos, 5 Histórias, onde nós comentamos em 5 vídeos um pouco da minha história, desde o canal no YouTube até a nossa podcast. Inclusive, são histórias muito bacanas, assim, da gente lembrar, né? Foi muito gratificante, assim, fico muito feliz que vocês tenham gostado da temática, de algumas coisinhas bacanas que a gente acabou fazendo, como até o widescreen, como se fosse um estilo documentário. Fico muito feliz mesmo e fico muito grato saber que eu posso estar trabalhando com vídeos que fazem vocês rirem, aprenderem muita coisa. Olha, de coração, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. E, agora, uma novidade muito especial. Eu, durante o mês de agosto inteiro, assim, eu comecei a pensar um pouco, durante um pouco da história dos 5 Anos, e eu acabei me lembrando daquela história da época que eu entrei na Bienal de São Paulo, no ano de 2020. E aí, eu, pensando um pouco, eu lembrei de duas coisas que podem ser bacanas, que é o quê? Livros e histórias. Então, eu, em parceria com a Livrorama, nós estaremos trazendo um livro totalmente exclusivo da editora, que é o livro Memórias de um Youtuber Retrogamer. Nesse livro eu vou contar algumas histórias que ocorreram aí conosco, desde as caçadas até os vídeos, alguns bastidores do GTA, mas já deixando claro que a gente não vai parar de trazer vídeos aqui de histórias. Porém, tem algumas histórias que eu vou deixar exclusivas, algumas histórias que, inclusive, são bem fortes. Existem algumas histórias que são mais... que são histórias que são muito diferentes, histórias muito bacanas, assim, do que ocorreram nos bastidores, desde o canal no YouTube, até a nossa... até os livros, a podcast. Várias histórias bem bacanas pra vocês, pessoal. Além de alguns conselhos que eu vou dando ao longo das histórias, alguns conselhos de vida que é muito importante a gente sempre aprender, né, coisas novas. Mas, claro, sem tirar a temática Retrogamer, podem ficar tranquilos. Esse livro, provavelmente, ele vai ser lançado entre dezembro de 2022 ou janeiro de 2023. Porém, já com esse vídeo aqui sendo lançado, já vira um início de caminhada, onde a gente já vai saber mais a fundo como que vai ir a história do livro. Tanto que eu vou, a partir de agora, já mandar nos histórias do Instagram, que, inclusive, se você não me conhece, também vou colocar as minhas redes sociais aqui, onde vocês também vão estar mais ligados na história do livro, o seu lançamento, o seu preço. Além disso, também é uma troca de ideias, né, sempre a gente aprender muita coisa diferente, né, isso eu acho que é uma coisa muito importante. Bom, pessoal, mas esse trabalho vai ser feito com muito carinho e espero que vocês gostem bastante, pois serão histórias bem mistas, bem sortidas, como a gente costuma dizer, desde rir até chorar, histórias muito bacanas. Espero que vocês gostem. Mas, enfim, pessoal, eu já vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e não esqueçam de deixar o seu comentário dizendo o que você achou do vídeo, se você achou o vídeo legal, se tem aí alguma ideia de alguma coisa que a gente pode melhorar, alguma sugestão de vídeo. Podem ficar à vontade, que vai ser um prazer ler e responder todas as suas mensagens. Então, até o próximo vídeo. Tchau!